E fala galera do YouTube do Pornara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões, e hoje gangue, estamos aqui começando mais um episódio de Minecraft, manos, o nosso mundo tá ficando ó, chique demais, e pessoal, olhem só onde tá o Mutano lá ó, ih rapaz, lá vem, o personagem mais atrapalhado desse Brasil, eu queria criar pessoal, um ajudante né, mas eu acabei criando um monstro pessoal, eu criei um monstro, olha só a cara do Mutano, ali ó, é um monstro, ah, tu pulou né o safado, pensei que você ia ficar lá em cima ó cachorrão, olha, eu tô criando um monstro galera, literalmente, e pessoal, bem-vindos a mais um episódio, olhem como que tá o nosso mundão, caraca, eu coloquei as shaders pessoal, eu acabei desligando as shaders aí nos últimos episódios, que a gente tava construindo, e sei lá, eu acho que quando a gente faz construções gigantes, as shaders acabam atrapalhando as vezes, então agora que a gente finalizou, essa cortina aqui, olha isso mano, dá pra ver a montanha ali no meio, meu, sensacional, sabe o que eu queria fazer aqui, um barquinho, você tem um barquinho aí ó Mutano, você é a pessoa que tem tudo, afinal de contas é o ajudante, quer subir aqui junto comigo no barquinho? barquinho de papel, e olha só rapaziada, que sensacional nosso mundo, então vamos nessa pessoal, agora temos uma casa no topo da montanha, eu não sei se vocês vão conseguir ver já ó, ih rapaz, spoiler, spoiler do que vai acontecer nesse episódio, ó, nada melhor do que começar o episódio nessa cena aqui né não Mutano? Olha a cabecinha dele, aí sim, então pessoal, não se esqueçam de deixar o laicão hein, ó, quando eu falo galera pra vocês deixarem o laicão, é pra deixar o laicão mesmo, então eu vou dar 5 segundos aí ó, aí, valeu minha gangue, eu sempre falo pra vocês aí que a nossa meta é sempre passar dos 20 mil likes, em todos os episódios, nesses últimos episódios aí a gente não alcançou os 20 mil likes, então galera, deixe muitos joinhas aí, a gente não alcançou 20 mil likes, mas eu tô bem feliz com o feedback de vocês, então, continue assim pessoal, estralando laicão, e enfim, vamos voltar pra casa, ah, eu tive uma ideia, que tal a gente fazer um porto aqui embaixo galera, tipo pra deixar uns barquinhos, vai pra gente fazer tipo até um deck e tal, ai hoje começou a chover, sobe, nossa, olha a chuva, Nossa, isso aqui ficou, ai, 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 isso aqui ficou muito bom galera, muito bom mesmo, ó, ai meu esqueleto tudo, ah, eu fiz várias mudanças aqui gente, eu já vou mostrar pra vocês as mudanças que eu fiz, olha a neblina, olha o tanto de tocha mano, caraca, muita tocha que a gente colocou aqui velho, cê é louco, é que também tocha é uma das coisas mais fáceis que tem pra fazer né fi, então a gente espalha muita tocha, E sei lá, com essas shaders galera, eu noto que o jogo não fica muito claro, então eu acabo colocando muita tocha, e as vezes nem precisa colocar tanta tocha, mas olha só, parece a minha sombra mano, é 4k pessoal, e enfim pessoal, tenho duas coisas aqui pra mostrar pra vocês, a primeira delas é a escada nova que a gente tá fazendo, ah, ainda falta colocar as coisas aqui dentro da casa, fazendo a sua aquário, colocar os peixes novos, Aqui também, olha que legal o nosso túnel aqui ó, secreto que vai lá pra mineração que vocês já conhecem, e olha só a escada que eu fiz gente, ó, era que apareceu o enderman, opa, oita enderman, olha a escadão gente, nossa ele veio mesmo, caraca, cadê o enderman, sumiu eu acho, acho que deve ter sumido, enfim, olha o escadão gente, eu comecei a tirar essa montanha, Aqui, mas ainda não deu tempo de terminar tudo, olha, olha a merda galera, olha a merda, olha a merda galera, olha a merda, e tá vindo, e tá vindo, eu olho nos teus olhos, não tenho medo de você não, ô enderman, Aê, boa, e bom pessoal, uma das mudanças que a gente vai fazer ó, é na escada, já tô começando a colocar aí as, a mão na obra, as mãos nas obras, enfim ó, coloquei já a mão na massa gente, e olha só o que que eu fiz, o escadão até aqui embaixo, e essa montanha eu já removi de um lado, No próximo episódio, a gente já vai ó, destruir essa, esse lado aqui da montanha, vamos começar a colocar a mão na massa, e vai ficar bem legal galera, porque daí a gente vai conseguir ver Todo esse paredão de água, essa cortina, vai ficar bem legal, e a escada galera, eu não vou tampar igual tá aqui embaixo, ela vai ficar tipo, é, limpa ali ó, vai aparecer, então tipo a escada vai ficar Bem fininha, e vai dar pra gente ver o paredão de água, que na minha opinião, ficou meu, sensacional galera, esse paredão de água, olha isso, que negócio realista meu, tô quase me vendo aqui no espelho, top hein, e mutando, chega mais, chega mais pra cá, pessoal, nesse episódio, eu vou dar início a nossa maior construção, A maior construção que a gente já fez, aqui na dupla survival, a gente vai dar início, a construção, da arca, de noé, mutando, olha só, o projetinho, eu já fiz, tu nem tinha visto isso né, safadão, tu nem viu né, olha só galera, nesse episódio, a gente vai pegar muita madeira, eu tenho que dar uma olhadinha ali nos baús, pra ver se a gente tem, é, tronco de carvalho, Mas tem, ainda sobrou algumas árvores ali no, 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 no bosque, que vai dar pra gente pegar, e eu quero pegar muita tábua de carvalho, porque nesse paredão de pedra que a gente fez, eu vou tacar um navio galera, dentro desse navio, a gente vai colocar muitos animais, então basicamente vai ser a arca de noé, mano vai ficar bonito demais hein pessoal, espero que vocês gostem aí, pra valer dessa construção, aqui eu já fiz o desenho, mas pra gente ter uma, uma ideia ó, eu já contei, já deixei bem alinhadinho, E tem 16 blocos de cada lado, se eu não me engano ó, só sei que fechou bem certinho, e aqui agora a gente falta, aí falta a gente expandir ó, eu quero expandir galera, até, não sei aonde, e aqui mutando, eu vou colocar muitos animais, os animais que você mais gosta, porco, cavalo, sai fora fi, e é isso ó, nossa casa, nossa mansão, lá em cima, e agora vamos começar aí a construção do nosso barco, Porque eu tinha feito essa plataforma de pedra, mas eu não tinha ideia, do que eu poderia fazer aqui, e eu acho que esse barco vai combinar muito, e aí a gente, já vai ter como usar essa plataforma pra alguma coisa, pra tá meio abandonada aqui, só temos que contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 37, eu gosto sempre de deixar números pares pessoal, 37, 38, fio, eu era aqui ó, Eu acho que assim, vai dar bom demais da conta, eu é, não sei se tô bom de matemática não pessoal, mas enfim, vamos ver que bicho que vai dar mano, nossa arca de noé, caraca, vamos na arca de noé véi, me lembro que quando era criança véi, que assistiu o filme lá da arca de noé, Eu sempre via muita historinha pessoal, em livros da arca de noé, minha mãe sempre me contava muitas historinhas, aquelas historinhas que tem aqueles livros infantis e tal, Pessoal, os troncos que eu utilizei aqui, eram os troncos que tinha em estoque, a gente tem alguns troncos ainda, que a gente pegou aquele dia, que a gente foi lá pro mar, Que são os troncos de pinheiro, bom galera, vamos lá pra nossa central dos baús, quero pegar uns diamantinhos, fazer nossa picareta, nosso machado de diamante, e vamos pegar muita madeira, Nossa, tá ficando muito chique galera, eu acho que nem vai demorar muito, porque tem nosso escravo, digo, ajudante, que sempre me ajuda, talvez não vai demorar muito, Eu tava com um pouco de medo galera, de fazer essa arca de noé, uma construção gigante, e eu tenho um problema que toda vez que eu começo a fazer uma construção gigante, Eu demoro muito tempo, demoro muito tempo pra fazer essa construção, mas hoje, nessa construção a gente vai tentar dar um gás aí pra vocês, Isso aqui foi tudo muito ano que organizou véi, ah, tudo já tem aqui? Caraca, 20, ô louco, boa, nice demais, mas falta mais, vamos pegar muita, muita madeira, Dormir aqui ó, eu acho que eu vou fazer meu quarto ali embaixo da casa dessa vez galera, estamos aqui nas alturas, caraca galera, olha a visão que a gente vai ter ó, Eu tenho aquele opt-fine pessoal, e aí eu consigo dar zoom nas coisas né, que visu hein pai, que visu hein, nosso trampolim aqui ó, top, vai chegar em grande estilo aqui ó galera, Nossa, eu fio na barriga, galera, esse navio vai se chamar, mano, alguma coisa com profissa, eu queria fazer tipo algum, tipo, juntar o nome, tipo, profissa com noé, noé profissa, não, sei lá mano, noé profissa as ideias, enfim, vocês aí, Que vão escolher um nome pro nosso navio, então já vão dando aí alguma ideia galera, já vão pensando aí no nomezinho, top, top, pra gente lançar pro naviozão, Agora que o nosso mundo tá começando a ficar bonito galera, eu sei que a gente já tá aí, sei lá, nos 20 episódios, a gente, assim, eu acho que a gente já fez bastante coisa galera, A gente já fez bastante coisa já na real, assim, estando sozinho né, no caso, só eu mutando, é que assim, eu, eu fiquei muito tempo sem jogar Minecraft, então acabei esquecendo muita coisa, eu não tô mais naquele ritmo que eu tava, agora eu tô voltando, Vem que eu já tô no, quase no ritmo, e o mutando nunca tinha jogado Minecraft também, então tipo, se juntar eu e o mutando, a gente acaba valendo por igual uma pessoa, então tipo, eu e o mutando a gente é a mesma pessoa, Olha, aqui é quase a mesma pessoa rapaziada, mas enfim, vamos pegar bastante madeira agora pessoal, fazer um farm, caraca, tá pra ver daqui nossa casa, muito legal, Ah, olha isso mano, quem se lembra, ó, desse lugar foi aqui que a gente encontrou o mutando galera no começo, cê é louco mano, ali a torre ó, que o Vutuner tinha se perdido, Ah, eu gosto sempre de explicar galera, eu sei que tem uma galera aqui, que perde alguns episódios, e entra na metade da série e as vezes fica se perguntando, Lipão, cadê o Vutuner, sendo que você começou a série com ele e ele sumiu, então galera, o Vutuner não tá mais participando da série, que eu achei melhor eu continuar sozinho mesmo na série, porque eu, assim eu consigo gravar mais no meu ritmo, Sendo que o Vutuner também nunca tinha jogado Minecraft antes, e aí acabava não fluindo direito, como eu já até expliquei pra vocês, Então tipo, eu queria mais gravar tipo no meu ritmo assim, sabe, então achei melhor eu continuar sozinho, como eu sempre gravei aí o Minecraft pra vocês, Desde lá da época do sobrevivendo com o Lipão né, e com o mutando fica mais fácil de eu, de eu meio reunir também pra gravar, E aí a gente consegue adiantar muitos vídeos pra vocês, porque assim galera, os vídeos como saem toda segunda, quarta e sexta, a gente precisa gravar com antecedência, Então a gente tem, meu, muitos episódios já gravados assim, tipo, muitos episódios com antecedência, então eu sempre gosto de explicar pra galera, fechou? E não galera, ele não é o mutando, porque o mutando já estava aqui quando ele jogava, mas é isso rapaziada, vamos nessa, vai ter convidados especiais daqui a alguns dias, Não vou dar spoiler, mas já dando, você já pensou em Juvê não aparecer mano aqui? Meu Deus, se o Ibama vir aqui galera, a gente tá multado hein, ó o desmatamento, Nossa, vou quebrar essas árvores do Iberapuera tudo aqui, Olha mano, a gente tá destruindo tudo, tinha muita árvore aqui, a gente destruiu aqui nessa região que tá limpa aqui, Tinha várias árvores, a gente já, já removeu muita árvore já, agora a gente tá terminando de desmatar aqui galera, Opa, tem mais uma florestinha lá no fundo lá gente, ó, Olha ó, Mais uma outra florestinha, Braba, Mano, o bom que madeira rende demais, demais mesmo, Olha isso rapaziada, Nossa, ó, Nossa, eu vou encher, Mano, eu só saio daqui quando encher o meu baú com madeira, Então, Partiu. Ih, ficou de noite pessoal, Ó, Ih rapaz, não gosta de noite aqui não, A noite é muito assustadora, Vamos ver quantas madeiras a gente tem aqui, Nossa senhora, Meu irmão, Nossa senhora, Ó, O tanto de madeira aqui que tem rapaziada, Meu amigo, Nossa, Aqui de noite aparece umas vacas aqui, Véi, What? Tá, É pra, Nossa agora eu tô, Ah tá lá nosso mundo, Já tô vendo, O, O bagulho de lava galera, Me salvou fi, Nosso templo da lava, Tá muito iluminado, Igual eu falei pra vocês meu, Tá muito iluminado, Daqui a gente vai tacando tocha, Como as minhas shaders aqui, Bugam um pouquinho a iluminação do jogo, Aí eu vou tacando, Tocha, 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 E daí fica tudo, Tudo iluminada, Só, Caraca, Vai ser um, Mano, Vocês podem escrever aí, Vai fazer um palácio isso aqui, E eu vou dar aula pra vocês, Né, Que vocês já sabem, Papel e caneta na mão, Pra mais uma aula do Manoli, Ó, Como eu sempre falo aí, Ó, Eu passo mal, Mano, Com o Mutano, Eu só sei que tem que ser um negócio, Tem que ser o seguinte galera, Aqui na ponta, Na verdade rapaziada, O bagulho é o seguinte, Aí o Mutano, Você falou que tá errado, Né, O que que tu falou, Fala aqui no meu ouvido aqui, Tá, Você falou que tá errado, Né, Tá errado, Tá um pouco errado, Entendi, Galera, O negócio é o seguinte, Aqui ó, Na ponta, Não é pra fazer tipo, Dois triângulos, É, Eu não vou conseguir explicar aqui pra vocês, Mas enfim, Tem que ser reto, Porque, Pra mostrar tipo, Que é o final do navio, Saca? Tipo, Não dá pra deixar, Não dá pra deixar tipo, As duas pontas, Duas pontas, Eu acho que dá pra deixar tipo, Até mais ó, Mais reto, Tipo aqui eu acho, Tipo aqui ó, Deixa eu fazer aqui no final, Mano, Senão vai ficar tipo, Duas pontas iguais, E o navio, Tem que ser reto depois, Né, Tipo, Sim, Sim, Tá bom, Tá bom, Olha aí o Mutano, Olha aí o Mutano falando, Que isso Mutano, Acho que o Mutano, É graça, Olha, Galera, Record de likes aí, Pra eu ensinar, O Mutano falar, Fechou? Record de likes, Quantos likes, Você não é alfabeto, Você não é alfabeto? Eu acho que não sabe falar não, Cachorro, Então galera, Quantos likes, Que a gente consegue nesse vídeo aí, Pro Mutano, Começar a falar assim, Ele sabe falar pouca coisa, Galera, Não vão, Não vão se acostumando aí, Não vou deixar vocês mal acostumados aí, Porque na real, Ele sabe falar pouca coisa, Vamos trabalhar de noite mesmo, Rapaziada, A gente tá com muita tocha aqui, Mas não vai vir bicho, Eu acho mó da hora, Trabalhar de noite, Velho, Nossa, Vou só falar que já tá vendo um zumbi, Safado aqui, Caraca, Fica da hora aí, Sabe o que ia ser legal, Rapaziada, Se a gente conseguisse fazer um time lapse, Enquanto a gente construísse aqui, O naviozão, Saca? Só que sim, Se a gente fosse construir ele, Do começo ao fim, Ia ficar bem legal, Sabe? Mas, A gente não vai conseguir, Finalizar todo ele, E aí tipo, Tinha que achar alguém, Pra ficar posicionado, Pra fazer a cena, Nossa, Fica legal demais, Depois a gente vai fazer alguns ajustes, A gente só vai, Caraca, O louco tá tocando umas flechas aqui, A gente só vai tipo, Ai, Acho melhor a gente dormir, Aê, Agora tá bom demais da conta, Olha a nossa arca, Pessoal, Do lado, Eu tô pensando em fazer tipo, Uma porta gigante, Pra gente depois tacar os animais, Pra ficar chique demais, Eu tenho que arrumar essas escadas depois, Galera, Que a gente tá dando uma volta sempre, Olha esse escadão, Imagina quando tiver só o escadão, A gente ia remover as montanhas, Ali do lado, Fica top, E as aranhas ficam subindo a água, Velho, Bom, Mano, Vamos lá então, Rapaziada, Subindo o paredão, Dão, 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 Vem com o mano, Lipão, Deixa logo o like, Que agora eu vou subir o paredão, Curtiu, né, Montano, Curtiu, né, Curtiu, Curtiu, Mano, Eu acho que em toda, Você se lembra que na sobrevivenda com o Lipão, Eu tinha falado pra vocês que eu ia fazer um navio, Só que daí acabou, Que não dando, Sei lá, Fiquei com preguiça, Galera, De fazer o navio, Mas agora aqui tem ajudante, Que vai ficar mais fácil da gente fazer o naviozão, E meu, Com essa madeira aqui é muito top, A gente foi ali só fazer o farm, Deu certinho, Eu sei que a gente podia fazer, Galera, Com outra madeira, Mas, Essa daqui é a mais fácil mesmo, Madeira mais fácil da gente pegar, Olha que legal, Mano, Nu, Tá ficando muito da hora, Eu só tô um pouco perdido, Rapaziada, Na questão da altura, Eu acho que dá pra subir mais uns dois blocos, É que assim, Eu tô com uma imagem aqui, Galera, Da Arca de Noé, Que eu tô me baseando, E eu tô vendo que ela é bem, Bem alta, E aí em cima, Tipo, No centro da Arca de Noé, Tem uma casa, Tem a casa, E aí os animais ficam embaixo, Fazer a rampa do lado também, Pode fazer uma outra ponte, Pra buscar os animais, Que tal, Galera, A gente fazer tipo aqui, O bico da nave, A gente for tipo, Fazendo assim, Rapaziada, Não sei se vocês vão gostar, Da minha ideologia, Deixa eu ver se vai ficar legal, Tipo, Aumentando aqui, Galera, Pro bico ser bem altão, Assim, Sabe, Da nave, Olha, Eu acho que vai combinar, Rapaziada, Vamos ver, Vamos ver, Talvez ficar muito grande, Vai ficar muito alto, Deixa eu ver, Galera, Deixa eu ver como que ficou, Aqui de cima a gente tem uma noção, Mas lá de baixo, Isso fica horrível, Olha, Caraca, Mano, Trambolho gigante, Mano, Ah, Mas ficou legal, Acho, Mano, Aí, Mutaninho, Vem cá pra ver, Ó, O que que tu acha, Ficou massa, Curtiu? E, Galera, Só a ponta que vai ficar altona assim, A lateral vai ficar dessa altura aqui, Ó, A lateral, Vou até subir aqui, Ó, Vai ficar assim, Só que aqui como é a ponta da arca, Eu tive essa ideia de subir, De dois em dois aqui, Ó, Nossa, Ali de cima vai ficar muito legal, Ó, Ficou alinhado, Pessoal, Os dois lados ficou exatamente alinhado, Assim, Caraca, Tô no topo, Tô na ponta, A galera na ponta do Titanic, Na ponta, Não vem, Não vem que não, Eu já tô até imaginando, Botanto que eu vim aqui, Que ia me abraçar igual a mina do Titanic, Ó, Sai fora, Sai fora, Tá maluco, Mas enfim, Rapaziada, Aqui está então, O nosso início, Do nosso projeto, Da arca de Noé, Nossa, Que, Mano, Deixa eu até aumentar aqui, O campo de visão, Caraca, Tá muito da hora, Mano, Vou agora, Pessoal, Subir, Ali no topo da nossa casa, Pra gente finalizar esse episódio, Pra vocês verem como que, Como que tá, Vamos lá mutando, Antes que acabe, Antes que fique de noite, Nossa, Tá bonito demais, Então pessoal, Deixa muitos joinhas aí, No próximo episódio, Eu acho que a gente vai conseguir finalizar já, Essa arca de Noé, Até que não foi tão complicado não, Galera, Que a gente já estava com, Com os materiais já em mão, Depois que a gente formou, Ah, Talvez dá pra deixar mais pontuda, Pessoal, Arca de Noé, Eu vou ver depois, Talvez aumentar um pouco as laterais, Galera, Mas enfim, É só o começo, Pessoal, É só o começo, Ainda, Vamos dormir aqui, Mutando, Aí, Boa galera, Só o começo, Depois a gente faz os ajustes, Nossa, Vai ficar bonito, Caramba, Muito legal, E é isso então rapaziada, Vou finalizar aqui, Esse episódio, De hoje, De Minecraft, Início da nossa, Arca de Noé, E é isso rapaziada, Quem gostou, Já explode o likeão aí, Eu quero ver vocês, Deixando muitos joinhas, Sem dó mesmo, Que ajuda demais, A nossa série aqui de Minecraft, Se inscrevam no canal também, E tamo junto gang, Uma apressão aqui do Mano Lipão, Até a próxima aí, Fui, Tchau, Tchau,